Vem comigo, vem comigo, o Cidade Alerta segue, nós estamos nessa cobertura desse triste caso do genitor, o pai, que supostamente matou as duas filhas, inclusive ele, que agora está no Hospital de Urgências de Goiânia, passando por uma cirurgia. Vem na 3 comigo, por favor, eu vou voltar a falar com a Jaqueline Mendoza. Jaque, a informação, a Jaqueline Mendoza está preparada para falar com a gente? Jaque, está posicionada? Jaque, a informação que nos chega é a de que ele se feriu, né, aqui na traqueia e por isso ele não estaria dando conta nem de falar direito. Mas nós temos fontes na Segurança Pública, na GCM, na Polícia Civil, na Polícia Militar e uma dessas minhas fontes me disse que ele teria dito que não teve coragem de terminar o autoflagelo que ele teria iniciado. Mas ele teve a coragem, não, coragem não, corrijo, a covardia de tirar a vida das próprias filhas, segundo ele, para causar na esposa a dor que ele teria sentido por causa de uma suposta traiça. Meu Deus! Segue daí, Jaque, por favor. Exatamente, exatamente. Ele ainda disse que fez o que fez para causar dor nela e pelo tom da voz ele não está arrependido. Ele não está nem pensando que ele perdeu duas filhas, ele está pensando que ele prejudicou a mãe delas. Ele queria, segundo ele, queria fazer ela sentir algo parecido do que ele estava sentindo. Ao nosso lado está o delegado Marcos Cardoso, que é o delegado responsável por esse caso. A gente vai falar agora para entender algumas coisas. Primeiramente, a Polícia Civil já estava trabalhando para tentar entender o caso, como foi que aconteceu. Boa noite para o senhor. Pode falar para a gente as últimas novidades do caso. Boa noite. Isso, após ser acionado em relação ao fato do que aconteceu na noite de ontem, as equipes aqui, dado ele a ser de homicídios, começaram a fazer toda a diligência possível para capturar o autor. Assim foi feita essa força-tarefa entre todas as forças de segurança do estado de Goiás, em que estava com a finalidade de prendê-lo. Assim, na tarde de hoje, a equipe da Guarda Civil Metropolitana conseguiu capturar ele na região de Mata. Após esse fato, as equipes da Polícia Civil já estavam fazendo várias diligências, já com contato com parentes, verificando essa motivação, e assim, para tentar localizá-lo. Doutor, uma coisa que a gente quer saber, ele chegou aqui na delegacia, ele já conversou com o senhor, você conseguiu ouvi-lo? Isso, ele foi conduzido para a delegacia, pela equipe, então, da Guarda Civil. Assim, inicialmente, ele estava bastante lesionado pela situação que foi apreendido, e foi conduzido para o hospital. Então, ele chegou andando, chegou conversando, e de repente a gente teve a notícia que ele estava no hospital. O que aconteceu? Isso, ele chegou aqui, aparentemente, estava falando normal, porém, estava com um corte no pescoço. Provavelmente, após cometer o crime, ele tentou alto, né, se matar, então, ele estava com esse corte bastante profundo. Então, foi conduzido para o hospital, e agora, se encosto internado. Então, ele foi para o hospital por causa desse corte no pescoço? Isso, aí, lá no hospital, teve um corte no pescoço, também teve um corte no tórax, que ele praticou, possivelmente, com a faca utilizada aí no crime. Então, nós entramos em contato com o Hugo, Hospital de Urgências aqui de Goiás, e a informação é a seguinte, que o Ramon de Souza Pereira realmente está no hospital, ele entrou na emergência lá e está com ferimentos na garganta e também na barriga. Ele recebeu atendimento na sala vermelha e foi encaminhado para o centro cirúrgico. Chegou para a gente que ele está até entubado, né, não está bem. Essa informação de que ele está entubado e não está bem, já chegou para o senhor? Ederão, a gente fez contato lá, pedindo a informação aqui para apresentar no procedimento, que está fazendo agora no momento, está preso em flagrante dele. E assim, posteriormente, que essa informação chegava, seria juntado nos autos. O delegado, nosso apresentador Branquinho, quer fazer uma pergunta? Jaqueline, sim, inclusive, assim que ele foi preso, ele foi encaminhado para a DIH. Depois, por conta desses ferimentos, ele foi levado pelo pessoal da Guarda Civil Metropolitana para a UPA do Jardim América. De lá, ele foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia. E nesse momento, ele passa por uma cirurgia lá no Hospital de Urgências de Goiânia por esse ferimento que ele causou nele mesmo. Doutor, essa investigação, como é que ela segue agora? Já que, provavelmente, ele vai confessar o que ele teria feito, como que segue um tipo de investigação como essa? Confesso que, das mais tristes que, infelizmente, a gente teve que noticiar aqui. O delegado, como é que segue agora as investigações? Ele confessando ou não? Isso. A partir do fato, a gente já fez contato com todos os familiares. Assim, a gente conseguiu aí áudios antes dele praticar o crime, que ele mandou para o sogro dele, em relação aí, falando que iria fazer esses atos. Então, a gente já tem esse elemento probatório que vai juntar nos autos. Então, já foram realizados vários oitivos agora. Ele está sendo atuado aqui no flagrante. E, assim, o procedimento, após ser finalizado, será comunicado para o judiciário. Pois é, Branquinho, uma situação tão complicada, né? A gente passou a tarde inteira aqui. Inclusive, quando o Ramon chegou aqui nas especializadas, nossa equipe era a única que estava aqui. Então, a gente mostra a prisão dele com exclusividade aí para vocês, né? Tem até um vídeo rodando aí, mas foi vídeo feito pela própria Guarda Civil Metropolitana. Mas, equipe de reportagem, somente a Record TV Goiás estava presente. Viu, Branquinho? Daqui, agora eu quero saber o seguinte. Ele está passando por essa cirurgia lá no Hospital de Urgências de Goiânia. Assim que esse tudo correr bem, digamos assim, e ele for liberado lá, ele receber alta. Eu quero saber com o delegado para onde ele vai. Se ele vai ficar aí nas capturas, porque a prisão é em flagrante, se ele já vai poder descer para o presídio, como é que vai ser a partir disso, quando ele receber alta desse procedimento lá no UBA. Delegado, ele ganha no alta. O que vai ser feito? Ele vem para cá, vai direto para o presídio? Isso, ele está lá na custódia dele lá, no hospital. Assim, já vai ser representado pela sua prisão aí. A prisão em flagrante convertida em preventiva aí vai ser apresentada pelo presídio. judiciário, sim, vai ficar à disposição do poder judiciário. E aí ele vem para onde? Ele vai ficar à disposição aí da prisão penal, né? Então, provavelmente, ele vai descer para o presídio. Tá certo. Branquinho, que situação, né? Que coisa triste. Muito obrigado, Jaqueline Mendonça. A qualquer novidade aí, você chama a gente que a gente faz o link direto contigo.